Noticiário Regional com Ruben Santos. Grande parte dos serviços de águas e resíduos da Madeira estão paralisados. É o caso das estações da Meia Serra, Porto Novo e Porto Santo. Cerca de 50 trabalhadores da empresa pública juntaram-se esta manhã, em frente à quinta vigia. Darío Ferreira, do sindicato que convocou esta greve, indica que na maioria dos postos estão assegurados apenas os serviços mínimos. Está a ser uma forte adesão, aliás, com a paralisação de grande parte dos serviços. Portanto, na maioria dos postos de trabalho estão a ser cumpridos apenas os serviços mínimos. Portanto, está a ser bastante positivo com a adesão em massa dos trabalhadores. Eu não falo em percentagens, que isso é relativo. Eu sei que vocês gostam muito de percentagens, mas grande parte dos trabalhadores estão em greve. Aliás, como eu referi, os serviços estão... na sua maioria com serviços mínimos, portanto, com aquilo que foi definido para os serviços mínimos, o que implicou inclusivamente a paralisação de alguns desses serviços, para os quais não estava previsto os serviços mínimos. Portanto, é uma forte adesão. Portanto, os trabalhadores, caso não haja uma resposta positiva, que demonstre vontade séria de vir ao encontro das reivindicações dos trabalhadores, os trabalhadores estão disponíveis para a luta e continuar a luta até que as suas reivindicações sejam ouvidas. O sindicalista que elencou, precisamente, na lista de reivindicações em cima da mesa, entre as quais está um aumento de 90 euros no salário de todos os trabalhadores da ARM. As reivindicações dos trabalhadores são o aumento, no mínimo, de 90 euros para todos os trabalhadores. Portanto, a uniformização do subsídio de refeição, que, aliás, era um compromisso que já vem desde 2018 e que não foi cumprido, e como foi possível ouvir aqui na leitura da resolução aprovada pelos trabalhadores, tanto agora, aquilo que vinha a ser posto em cima da mesa era que só seria, portanto, regularizado em janeiro de 2024, o que é, claramente, manifestamente inaceitável. Também a redução do horário para as 35 horas, acabando com a discriminação que existe atualmente na empresa, onde há trabalhadores que trabalham 35 horas, fazem as 35 horas semanais, e outros que fazem as 37 horas e meia. Portanto, estas são as reivindicações básicas que estão em cima da mesa, e aquilo que se espera, uma negociação séria, venha de encontro a estas reivindicações dos trabalhadores, com vontade, realmente, de as solucionarem, não como até aqui, que aquilo que tem sido feito é arranjar desculpas, traz desculpas, para ir empurrando com a barriga para a frente aquilo que é uma resposta que seja satisfatória e positiva para os trabalhadores. O Partido Comunista mostrou-se solidário com a luta destes trabalhadores, e o deputado Ricardo Lume considerou lamentável esta resistência em garantir a reivindicação dos funcionários da RM. Desde 2014, que os direitos destes trabalhadores são uma verdadeira manta de retalho. Atualmente, existem trabalhadores a trabalhar lado a lado. Uns trabalham 37 horas e meia semanais, e outros 35 horas semanais. Existem trabalhadores que recebem muito menos de subsídio de alimentação do que outros. Estes são apenas dois exemplos das muitas discrepâncias que existem dentro da empresa. Desde 2014 até à data, os trabalhadores da RM e as estruturas sindicais que os representam têm tentado garantir, através do acordo de empresa, a harmonização dos direitos e deveres dos trabalhadores, garantindo o princípio do tratamento mais favorável. Lamentavelmente, a administração da empresa tem demonstrado muita resistência em garantir esta justa reivindicação dos trabalhadores. A greve irá prolongar-se até esta sexta-feira. O presidente do Governo Regional não concorda com a atribuição de 300 euros a todos os contribuintes madeirenses, conforme propõe o PS Madeira. Miguel Albuquerque defendeu, isso sim, o princípio da discriminação positiva em função dos rendimentos para fazer justiça social. A gente aqui já tem um pacote de ajudas às famílias que é muito maior do que o Governo Nacional apresentou. Eu não sou favorável a dar dinheiro às pessoas, a toda a gente. Acho que as ajudas devem ser proporcionadas em função do rendimento de cada um. Ou seja, as famílias mais vulneráveis devem ter mais apoios, aquelas que têm mais rendimento devem ter menos. Porque é assim que se faz justiça social. Não é dar dinheiro indiscriminadamente às pessoas que se resolvem os assuntos. O líder do Executivo Madeirense que está de malas feitas para seguir rumo à Venezuela, oportunidade para reagir ao cancelamento do voo direto para Caracas, como estava previsto para domingo da próxima semana, dia 16 de outubro. É habitual, não é? Mas está satisfeito com esse tempo? Não, estou. Mas eu acho que neste momento era melhor, antes de anunciarem as coisas, ter as coisas resolvidas e concretizadas, porque isso depois vai criando. Todos nós queremos um voo direto e acho que isso é fundamental para a Venezuela. E sobretudo a ligação à Madeira é muito importante. Agora, não vale a pena estar a anunciar datas sem ter as coisas tratadas. Eu acho que neste momento é preciso as alterações, aquelas alterações, o financiamento, tudo isso tem que ser tratado. E depois, então, anunciamos as datas. É um conselho que é duro, mas não sou eu que trato disso. Foi por ser que estava, então, esse anúncio, quando veio a público deste voo que seria... Eu acho que já é o segundo anúncio, não é? Acho que já é o quarto aviamento. O que é que coloca o comentário? Eu quero é isso resolvido. Agora, o conselho que eu dou é a próxima vez que anunciarem a data tenha tudo fechado para que aconteça. Palavras de Miguel Albuquerque, proferidas esta manhã, na margem de uma visita a uma unidade industrial no Parque Empresarial da Zona Oeste. Arrancaram os trabalhos para a construção de um empreendimento de habitação social em São Gonçalo, num terreno que o Governo Regional adquiriu há 42 anos para a edificação de um centro de saúde, projeto que foi, entretanto, abandonado. Na área, que nos últimos anos servia apenas para pasto de gado, vão ser edificadas 54 habitações, conforme anunciou o Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino. É a construção de 54 habitações promovidas pelo Governo Regional através de investimentos habitacionais da Madeira. São 54 habitações com as tipologias de 12, T1, 27, T2, 12, T3 e 3, T4. Um investimento de cerca de 7 milhões de euros que prevêmos que esteja concluído no segundo semestre de 2024, inser-se no plano de recuperação e resiliência. Nós, nesse plano de recuperação e resiliência, durante este ano, já manifestamos a intenção de compra de 530 habitações construídas por iniciativa privada. Também iremos construir 270 habitações através da obra pública. Esta é a primeira obra pública que inicia desses desempreendimentos que irão ser construídos. As primeiras habitações ficarão concluídas no final de 2023 e início de 2024. Pedro Fino assumiu que os critérios concretos de atribuição das habitações só serão definidos dentro de alguns meses. Não, isto é assim. Há um... As primeiras habitações nestes desempreendimentos ficarão concluídas no final de 2023 e início de 2024. Para definir com rigor os critérios de atribuição neste momento é difícil porque a situação familiar é dinâmica, também do mercado é dinâmica, portanto nós vamos definir com rigor esses critérios mais próximos da altura de atribuição. Agora, estas habitações são para ser atribuídas no regime de arrendamento acessível, portanto para a classe média, classe trabalhadora com rendimentos intermédios, casais jovens, a classe média que não consegue ter acesso à habitação, que tem dificuldades no acesso à habitação acessível e portanto é direcionado para esse estrado social. E foi nesse sentido que o Miguel Albuquerque recordou que o Governo Regional está a preparar um pacote de apoio à prestação de casa que vai incidir na taxa de esforço. Em função do rendimento da família, quando estiver muito difícil para a família o pagamento da prestação, nós fazemos nesse diferencial da taxa de esforço o Governo vai apoiar. Vai ser apresentado agora em outubro, agora no mês de outubro. Nós estamos neste momento a fazer o cálculo que estamos a fazer um levantamento que o secretário está a fazer, ainda ontem esteve a fazer isto, junto da banca, no sentido de saber quantas famílias têm os seus créditos, qual a taxa de esforço para podermos depois orçamentar. Só este ano o Governo Regional já atribuiu cerca de 100 habitações na gestão do parque habitacional existente. Também foram direcionadas cerca de 300 famílias para outros programas complementares de apoio. A Arai e a Azai fiscalizaram na última semana negócios que transacionam muito dinheiro na Madeira. O alto responsável pela Autoridade Regional das Atividades Económicas, Luís Miguel Rosa, assume que estas fiscalizações decorrem da publicação de um diploma, tendo em vista precisamente rastrear potenciais negócios que sirvam para lavagem de dinheiro. O que o diploma vem na prática e gire dos comerciantes e também das forças de fiscalização é que existe a rastreabilidade do dinheiro. Ou seja, o objetivo é ter o caminho e o percurso do dinheiro tudo monitorizado. Ou seja, primeiro desloque evitar os pagamentos em numerário. É o ponto número um, porque de facto há aquilo que é mais difícil nós conseguirmos as transações em dinheiro que estão sempre aquelas mais difíceis de comprovar. Portanto, o diploma vai desde logo limitar a quantidade de transações que podem ser efetuadas em numerário. Atenção, não estamos a falar de coisas pequenas, de 50 mil de penhas, estamos a falar de coisas de 5 mil, 10 mil, 15 mil para cima. Portanto, a ideia é limitar essas transações em numerário. E as que existem, serem todas restadas. Ou seja, a origem, o formular tem uma série de questões que são colocadas e que têm que ser preenchidas. No fundo está a apurar a origem do dinheiro. todos os dados da pessoa que está adquirida, contactos, enfim, tudo o que existe é porque depois é feito o cruzamento nas entidades, eventualmente para determinar que aquela verba é limpa e que não está de facto ali alguma operação de, vamos lá, mas já de lavar dinheiro ou branqueamento ou coisa assim do género. Houve uma outra situação que não estava nem conformidade, mas para espanto de Luís Miguel Rosa, a maioria dos empresários está a cumprir com a lei. Houve uma outra situação que foi feita à comunicação, na qual que eu sei que, portanto, há alguns procedimentos que estavam de forma errônea, o que é perfeitamente normal porque isto é um bocadinho novo. Para mim, há alguma surpresa, até por algum desconhecimento de existir nesta área. A verdade diz que a melhor parte está a cumprir e tem um desperdimento em dia, o que é uma coisa muito boa porque existe alguma complexidade nestes processos. Lei loeiras, oriversarias, religiarias e stands de automóveis que apresentam um elevado volume de faturação foram as empresas alvo de fiscalização. D. José Ornelas diz que não pondera resignar, apesar de estar a ser investigado pelo Ministério Público, sobre o alegado encobrimento em casos de abusos sexuais cometidos em Moçambique. O Bispo Madeirense, de Leiria Fátima, foi ontem à RTP3 e deixou bem claro que não irá abandonar as suas responsabilidades. Eu não tenho absolutamente razão nenhuma. Se me quiserem tirar, muito bem. Agora, eu não vou, não vou deixá-lo porque acho que nestas coisas deve-se fazer trabalhar, de facto, as instituições que são competentes e que as decisões que se tomam devem ser tomadas de acordo com as responsabilidades que se têm. A conversa com o Papa Francisco no Vaticano foi crucial na decisão de D. José Ornelas. Ele disse, olha, tu tens de saber o que é que fizeste e como é que faças. As interpretações sobre as nossas coisas podem variar. Tu tens de saber para que é que estás trabalhando, quais são os teus objetivos, se isto está correto, se há alguma coisa a dizer que pedes desculpa, mas não vais deixar de fazer aquilo que fazes. Na grande entrevista da RTP3, D. José Ornelas disse estar tranquilo e que fez na altura tudo o que podia, um pouco em linha daquelas que foram as suas palavras na entrevista cedida esta semana à CNN Portugal. Tchau. 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 Tchau.